Acontece nesta quinta e sexta-feira na Faculdade Farol de Roim de Moura o Farol Tech. Um grande evento tecnológico visando mostrar a importância do sistema de informação no ensino superior e também mostrando para quem deseja estar conhecendo o mundo da tecnologia, o que é tendência, tudo em um workshop com oficinas disponíveis de forma gratuita para a população. O Farol Tech existe desde 2014 na faculdade e nós trazemos ele todos os anos na tentativa de mostrar um pouco do curso de sistemas de informação para a comunidade. Nós convidamos colégios e toda a comunidade em geral que tenha interesse de conhecer um pouquinho do nosso curso. A programação hoje, dia 21, está daqui a pouco encerrando. Nós temos aqui três laboratórios com animação e desenho, com montagem e manutenção de computadores e com robótica para montagem de carrinhos automatizados. Nosso objetivo, ano a ano, é trazer um conteúdo diversificado para mostrar para a população o que o nosso curso faz, porque todo mundo sabe que na Farol tem o curso de sistemas de informação, mas pouca gente conhece de fato o que sistemas de informação faz. Há quem pensa que nós trabalhamos apenas com montagem e manutenção de computadores e formatação. Na verdade, isso não faz parte do foco do curso. É comum que os nossos acadêmicos que estudam aqui com a gente trabalhem nessa área, porque, afinal de contas, é uma área de afinidade que acaba trazendo eles para cá. Mas nós trabalhamos com programação, com inteligência artificial, com realidade aumentada, com realidade virtual, que são duas coisas distintas. Hoje mesmo estava acontecendo, agora há pouco, uma exposição de realidade virtual. O pessoal ali está trabalhando com robótica na sala ao lado. Então, a nossa intenção esse ano foi trazer um pouco desse mundo nosso voltado para essa área de criar, da criação. Nos últimos anos, a gente tem feito cada ano com um foco distinto. Nos anos anteriores, fizemos workshops com os acadêmicos de sistemas, promovendo palestras sobre os assuntos que eles estudam diariamente aqui na faculdade. Esse ano, agora, resolvemos colocar a mão na massa e trazer o pessoal focado no trabalho e em fazer as coisas acontecerem. E para quem quiser participar, sexta-feira, agora, dia 22, o evento começa às 19 horas, vai ser aqui na faculdade, na Farol. E quem quiser participar, trazer amigo, conhecido, colega, diretor, professor, enfim, qualquer um que tenha interesse em conhecer um pouquinho desse mundo nosso, o pessoal do ensino médio aí que está, de repente, querendo fazer a escolha da profissão, do que vai escolher para estudar nos próximos anos, é só dar uma passadinha aqui na Farol. A inscrição do nosso curso é no site da Farol, farol.edu.br barra faroltec. Mas, mesmo que você não faça inscrição no site, você pode chegar aqui na hora e, tendo vaga, você pode participar dos nossos eventos, sem problema nenhum, fica o convite para a população em geral, para o pessoal do ensino médio, professores, pais, enfim, qualquer um que tenha interesse em tecnologia e conhecer um pouco do nosso mundo aqui, da programação, da realidade aumentada, da inteligência artificial. Com a tecnologia ficando cada vez mais barata, ou seja, mais acessível à população, a gente encontra um obstáculo que agora é o conhecimento. Então, nós temos já a tecnologia acessível para nós utilizarmos. Agora, nós só precisamos aprender a utilizar essa tecnologia. Hoje, a tecnologia está, o Arduino, ou seja, o embarcado em si, está em tudo que é lugar. Hoje, nossos relógios já são embarcados, já tem tecnologia o suficiente para ser conectado à internet. Nossos sapatos, nossa geladeira, nosso fogão. Quem imaginava, 10 anos atrás, que tudo isso estaria conectado na internet hoje? Então, hoje, a gama de tecnologias é muito viável, é muito bacana a população também aprender. E, com isso, vem a farol, nós estamos já preparando a gente para poder ensinar essas tecnologias para os nossos acadêmicos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.